Esse é meu rio Ela nos traz sempre uma novidade, uma novidade para o verão Cango Jump Cida é com você Esse é meu rio Do império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio Está no inverno, né? E você realmente não sossega enquanto você não lança uma coisa nova Quer dizer, claro, você trouxe de um seminário De algum exercício que você foi fazer fora do rio, né? E trouxe essa modalidade que é o Cango Jump Como é que é isso? O que acontece com a pessoa que faz o Cango Jump? Bom, o Cango Jump é uma modalidade É um patins que ele absorve 80% do impacto Então é muito bom para quem tem lesão e não consegue correr A gente com o Cango Jump tem essa facilidade Porque ele é como se fosse uma meia lua que absorve o impacto Ele não te impulsiona para cima Ele absorve o impacto Então você não pula muito alto Mas você consegue não ter aquele peso da corrida Para quem tem problema no joelho, tornozelo, quadril, lesões articulares É muito eficiente Porque você consegue correr uma longa distância Você não sente aquele impacto do exercício É muito bom Bom, e a nova febre do verão Que vai chegar em 2014, com certeza Esporte, saúde E sem machucar o joelho Sem danificar, né? Todo mundo tem problema no joelho É, muita gente sofre de dores articulares E não pode correr E a corrida, a gente sabe, é uma atividade excelente Porque tem um alto gasto calórico Então a gente conseguiu com o Cango Jump Facilitar para as pessoas que têm esse problema Conseguirem correr, queimar bastante calorias Emagrecer Aproveitar o inverno para chegar no verão bem Então a nova febre do verão O Cango Jump E a gente vai agora A gente apostou corrida Para ir até Copacabana em 10 minutos Fica com a gente, tá? Yes! Fui! Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio O Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom, Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martim, da Vila, Paulinho, da Viola Esse é meu rio Nas mulheres bonitas Do chope gelado Mas que volta a pouco E Flá, 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 Minga Sagrado Carnaval É festa e fantasia Por lá da samba, poesia O Cristo retentou Sempre vou louvar Nos protege lá de cima Em qualquer lugar Rio do Mar, amor Corazão do meu Brasil Topacabana, Ipanema Cabo, Frio, Paqueta Jacaré, Paguá Rio do Mar, amor Corazão do meu Brasil Topacabana, Ipanema Cabo, Frio, Paqueta Jacaré, Paguá Esse é meu rio Nossa senhora Bye! Esse é meu rio E assim chegamos ao final Sempre às quintas-feiras É meia-noite Um programa inédito E agora uma mudancinha de horários Pegue a caneta Se não está tudo escrito por aqui Segunda Às 16h30 da tarde Terça-feira Quarta da manhã E também 15h30 da tarde Quinta-feira Às 2h30 da manhã E Também na quinta À 1h da manhã Virando à noite E 21h30 Portanto Vocês têm vários horários Para ver a gente Estamos incansáveis Eu e Cida Moraes E nós todos os colaboradores Trabalhando dia à noite No ônibus da Super Vídeo Nós temos um ônibus Três andares Eu dormo no último andar A Cida no de baixo E a equipe no de baixo E a gente fica sempre rodando Bom E para terminar Vamos dar uma homenagem A esse homem Que precisa de saúde Ele precisa de nós Para viver Porque ele se vê na tela E às vezes não pode trabalhar Coragem, amigo Coragem, meu grande amigo Trabalhei com ele também Fiz outros comerciais com ele TV Globo Carlos Manga Para você é seu programa Carlos Manga Você é o homem E a capa do meu livro É um comercial Que você dirigiu Carlos Manga Não se deixe levar por nada Você está entre a gente Sempre com a gente Gente carioca do seu lado Rio do mar, amor Coração do meu Brasil Copacabana e Panemacá Por frio, paqueta Jacarepa, aguá Rio do mar, amor Corazão do meu Brasil Copacabana e Panemacá Por frio, paqueta Jacarepa, aguá Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martinho da Vila, Paulinho da Viola Esse é meu rio Das Mulheres Bonitas Atenção! Recado importante para emissoras de TV, canais a cabo, RTVs e produtores em geral. A Super Vídeo Produtora cria projetos e conteúdos da captura à finalização, passando por todas as etapas da produção. Equipamento digital para todo tipo de mídia e profissionais altamente capacitados. Consulte os nossos preços. Temos larga experiência em programação regular de TV. Entre em contato conosco. Super Vídeo Produtora Telefone 0 operadora 21 2267 1634 2267 1634 Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267 1634 2247 6017 23 Dê 28 30 E aí